Salve galera do canal Guerras Gamer, Marlen na voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Mortal Souls E hoje pra gente tá finalmente testando o Biakia de Halloween na arena cara, vamos ver como é que ele tá saindo na arena Lembrando que eu já fiz alguns testes aí na live aí que a gente teve na conta do meu mano Lyrios Black Um salve pro Lyrios, já agradecendo pra ele aqui, já agradeci na live lá, moral, ele tá dando a oportunidade pra gente girar E vou tá agradecendo agora por ele tá dando a oportunidade da gente fazer testes com o Biakia Galera, lembrando que eu não vou enrolar muito, tá? Tô mostrando aqui as oaços pra vocês que a gente tá utilizando A o sudanema aqui tá roxa, não sei qual time que tá aqui, não sei se o Lyrios mudou, deixa eu ver aqui qual time que tá agora Mas cara, eu vou fazer algo semelhante ao que eu fiz ontem, tá? Eu vou fazer isso aqui já pra gente testar ele no avulso, galera Eu vou colocar aqui, ó Cadê o Nohana Tigre agora? Algo bem semelhante ao que eu fiz na live, né? Quem assistiu a live lá viu Vou deixar nele aqui de primeiro, beleza O Kyoha não, acho que cadê aqui a... Matsumoto pra dar uma limpada pro time jogar E vou colocar, deixa eu ver galera, no suporte aqui Acho que eu vou colocar Cadê ela? Pássaro não, tio Vai Talvez eu coloque a Soifon no suporte aqui, ó Mas eu acho que vai acabar muito rápido a batalha, né? Ai Deus, quem eu coloco aqui nesse último? Vai, vai, vai Sei lá, vou colocar um... Vai, cara Não pode botar nada de controle Ih, galera, não sei o que eu boto aqui agora Colocar uma... Uma Hulk, vai Beleza, pronto Bem básico A ideia aqui não é vencer o confronto A ideia é simplesmente mostrar um pouco da capacidade defensiva do Biakwa, né? A gente já levou dois minutos aqui Esse aqui tá em 16º, mas tem um time legalzinho, tem um time ofensivo Mostrei o vídeo dele na live Volto a mostrar novamente aqui no vídeo pra vocês E galera, já adianto Que assim como tiveram algumas surpresas positivas na live Imagino que a gente tenha algumas surpresas positivas no vídeo, tá? Observe que a gente tá utilizando um time que nem Deus é É um time simplesmente aqui com quatro personagens Eu botei três personagens de cura Pra dar um sustente pro Biakwa E... Cara, é insano, galera É insano Vou deixar aí vocês assistirem Pra não ficar nas minhas palavras, tá? Vocês vão entender basicamente o que eu quero dizer Com tudo isso que eu tô pronunciando aqui Não tem problema tomar controle agora Aí ó, veio um Grindel, né? Que é aquele atacante x1 bem agressivo Olha o Grindel, cara Conseguiu bater nele ali, ó Mas vocês vão observar O HP não saiu do lugar Lembre-se, hein, galera Que ele tá com o Assou da Nemo O Assou do Gato Mas não tem salão tartaruga aqui, tá? Não tem como ter salão tartaruga Então vocês vão observar Realmente como é que ele tanca, cara Muito pouco dano que dá Olha só, muito pouco dano que dá Realmente faz quase que diferença nenhuma Agora vai limpar aqui A gente vai ver a Rige dele Essa primeira Rige nada demais Em termos de dano, tá? Mas geralmente a segunda Ele dá ali uma quantidade boa de dano Beleza Tomar que ele não tomou É porque ele Ele aqui na frente Ele fica muito exposto A tomar controle, né? Mas vamos ver se dá bom aí Uma Arquinha do Cotuari Beleza Foi pra Inoi E galera No decorrer do vídeo Eu já quero que vocês vão deixando Comentários aí, cara Se assim como eu Fiquei assustado com esse Biáquia Vocês também se assustaram Ele veio um Grindr de novo, cara Bastante dano nele Olha só Agora teve ali Beleza que o boneco de neve, né? Pra dar uma ajudinha Mas ainda assim Todo mundo vai bater nele Bloqueio Cara Ele no Salão Tartaruga Assim é parada de maluco Galera Tomando dano do Da abóbora da Nemo Que dá muito dano Observem agora o dano Que ele vai dar, né? Vai ser um dano já bem mais consistente Olha só 6 milhões de dano, galera Lembrando que Lembrando que Cara, vamos lá Ele tem uma recuperação de HP interessante Ele tá tankando demais Galera, se você não assistiu A live de ontem, cara O que foi que aconteceu A gente fez muitas comparações Dele com a Sodei Por exemplo Eu coloquei esse mesmo time Com a Sodei na frente E o time perdeu duas vezes, cara Já com ele no time O time venceu duas vezes Isso porque Vamos lembrar Ele além de diminuir a cura Do time adversário Ele ajuda o time todo a bater Algo bem semelhante O bem parecido Com o que é a passiva Da Hulk Que é de aniversário Então ele Além de todos Essa questão do status Ele tá tankando muito bem Ele é um personagem Que vai ajudar o time Seja diminuindo a cura Do adversário Seja fazendo todo mundo Bater mais E principalmente Quem tem sangramento Né, galera E a gente tá falando De Neliel De Soifon Esses personagens Que bate legal em sangramento Eu digo isso Porque ele vai Potencializar o dano Do sangramento Olha só Neliel batendo aí 8 milhões Graças a ele No suporte E aí vem ele de novo Olha só Olha a quantidade de dano Aí Matou os dois Então assim Um dano Bem consistente Eu vou tá fazendo Um outro teste Tá Eu não vou mudar Eu assou Não sei se eu boto aqui O teste de agora Eu vou deixar ele sozinho Né Ele sem as meninas Eu queria testar ele No salão tartaruga Pra vocês verem Como é ridículo Cara A condição de tanque dele Com o salão tartaruga Olha só Vamos lá A gente consegue fazer um tartarão Um salão tartaruga Aqui bem feito Eu vou botar a Raineku aqui Porque ela vai ajudar Se ele tomar controle Né Vamos lá Cadê a Raineku Aqui E aí o que é que eu vou fazer Hum Vou colocar ele aqui Eu vou tirar os personagens Mais fortes Galera Eu vou colocar O Kioha Porque eu vou precisar Dele pro salão tartaruga Já tenho dois tartarugas Aí eu tenho que precisar De um de cada salão Aqui né Então eu vou colocar Vou colocar personagens Bem fracos Tá O Ikako aqui Tigre Eu vou colocar Se eu ver aqui Pronto Fulaninho aqui E eu preciso De um dragão Dragão também Eu vou colocar Eu tô botando Todo mundo fuleiro Que é pra todo mundo morrer Galera Entendam tá A intenção é essa mesmo É todo mundo morrer Os Omari não Vai Colocar Colocar o Rio Ken aqui Pronto Fechamos o salão tartaruga Todo mundo vai morrer rapidinho Talvez o Kioha Né cara Eu não vou botar Sodei Que a Sodei vai demorar ainda mais Pra morrer Talvez o Kioha Aguente um tempinho aí Mas a intenção Realmente é ver ele Com o salão tartaruga Mesmo sem as meninas Agora sem as meninas Pra ajudar ali Com o boneco de neve Coisa e tal A gente consegue ter mais Alguma noção do personagem Cara Eu não sei Quanto muito esse vídeo vai ter Mas se você ficar Mais curioso Caramba Marlon Eu queria ver mais Do Biaco E a cara Não tem como se mostrar mais Lembre-se aí Família Que vai A live tá disponível A live aí tem duas horas Eu acho E assim Tem uns giros ali Mas cara Mais de uma hora Com vários tipos de teste Com Biaco Então eu super aconselho Vocês a tá dando Uma olhada lá Que bom que o Gründio Atacou ele É bom mesmo Que o Gründio Ataque ele O cara Galera O live não sai do lugar É insano Alguns dados lá Que a galera A que a gente da live Encontrou O Kaku não morreu O Kaku não morreu ali Que a gente encontrou Na live lá Foram os seguintes É Notamos também Que Ele galera Ele tem Bem Bem mais Defesa do que a Sodeia Ele tem 10k Mais de defesa Do que a Sodeia O que é um absurdo Se a gente entender Que se tratando De tancar Atualmente a Sodeia É a mais forte do jogo E ele consegue Aí simplesmente Cara É absurdo Família Ele consegue aí Ter praticamente 10k Mais de defesa Que a Sodeia Ele A gente testou Na live lá Ele 4 estrelas Sem runas Obviamente E com as habilidades No level 1 Galera Sem fortalecer as habilidades Ele já estava Tancando muito Já estava com mais HP Do que a própria Sodeia Então Comparando aqui A Sodeia do Lírios Da mesma conta 5 estrelas Agora ele vai tomar Um dano bom Vai tomar dano da abóbora Mas vocês observam Que ainda assim É insano Como ele aguenta Dano Olha só Vamos ver aí Outra coisa Que eu queria levantar Para vocês É a questão Da própria abóbora Da Nemo Cara Que tem personagem Que leva facilmente 2 bolinho de HP Ou por aí Por aí Não é Cara Assim demais Eu falei isso Na live Eu repito No final da live Eu falei uma coisa Que eu repito 6 milhões Quase Ele vai ajudar O Kioha Também a dar mais dano Olha só 5 milhões Galera Não se engane Ah Porque o Kioha É barril Observe uma coisa O Kioha Ele quando ele tem Menos HP Menos de 50% de HP Ele gera um escudo Com mais Ele daria até um dano maior Mas como ele está Com menos HP Ele gerou esse escudo Então até nisso aí É bom que a gente observe Essa questão De como ele potencializa Ou de como ele faz Para os outros personagens Darem bem mais dano Galera Recuperação insana De HP aí Fúria também dele Recupera rápido Isso daí não surpreende tanto O personagem de Tartaruga Então realmente A ideia é essa Mesmo dano Da marca do Cotuar Ele sofre Você não vê assim Um sofrimento tão insano E cara Golpe básico Cara Olha isso família É muita recuperação Claro que a gente está falando Ali da Sodea ajudando Cara Isso aí eu não vou negar E aí a Neliel Vai bater muito Não tem como Kiurra vai matar o Grindel Vamos ver aí a Nel Se mata o Kiurra Aqui na back Não matou Cara É isso que eu queria Que vocês ficassem À vista Tá Aí que eu acho Que dá pra ver um pedaço Se a gente juntar Esses testes Junta com O que foi a live Com vários dados Que a gente trouxe O pessoal ficou muito assustado Por exemplo Com o HP Que ele pega Galera Lembrando que o Mais uma vez Olha só 2.755.000 Ele está 5 estrelas Aí a gente compara Com a Sodea Ela Sodea 2.400 E olha a Sodea família Olha a Sodea Ela está com 2.400.000 Douradas Essa daqui do gato Não está full Mas ele está com A roxa As duas defensivas Também Ela está com 2.400.000 K de HP 52K de defesa Ele tem Praticamente 60K de defesa 2.755.000 De HP O ataque A gente está falando De 10K a mais Também Então cara Insano Como ele é superior A vários personagens Família Muito insano mesmo Personagens bons E aí eu estou falando De status Marleu Você está dizendo Que ele é melhor Que a Sodea Não cara Não estou dizendo isso Mas pelo que eu vi ontem Pelo que eu estou vendo Hoje Por testes Que eu estou fazendo Em off Também Cara É meio que Está Brutamontes Galera Está complicado A tendência É ele ser bem melhor Do que a gente Cogitava Em termos de análise Eu não tenho nenhuma vergonha De dizer que ele foi O maior erro Eu não esperava 50% Do que esse Biaca Está oferecendo Para o jogo Oferecendo para a gente Realmente É surpreendente A força Que ele está tendo E cara Cada vez mais Está se tornando Rotina isso A gente às vezes Julga um personagem E uma coisa Que eu sempre Tomo cuidado Cara Tem que ver na prática Eu faço o raio-x Eu faço análise E eu sempre falo Não é para ser chato Mas é a realidade Eu tenho essa opinião Essa visão Mas a gente tem que ver Na prática Porque Pode acontecer Essas coisas aí De surpresa Como é Esse Biaca De Halloween Uma grata Surpresa Galera Deixa a opinião De vocês Nos comentários Do que vocês acharam Do personagem Mais uma vez Convido vocês A estarem assistindo A live Família Está bom demais Os testes lá Também Está mais explicadinho Está um vídeo Mais com calma Então vale muito a pena Deixa o like Para fortalecer o canal E claro Se não for inscrito Se inscreve Para fazer parte da família E ainda mais é isso Um grande abraço Para todos vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E falou E falou Tchau!